José morreu com justeza poética num avião da ponte aérea a meio caminho entre São Paulo e Rio. Coração, morreu de terno cinza e gravata escura, segurando a mesma pasta preta com que desembarcava no Santos Dumont todas as segundas-feiras durante anos. Só que desta vez a pasta preta desembarcou sobre o seu peito na maca como uma lápide provisória. Velho paulista, disseram seus colegas de trabalho no velório, lamentando a perda do companheiro tão sério, tão eficiente, tão trabalhador. Seu apelido no Rio era paulista. A mulher e o filho de 18 anos mantiveram uma linha de sóbria resignação durante todo o velório. Aquele era o estilo de José. Nada de roubos ou demonstrações de sentimento. Não. Sobriedade. Foi a ideia do filho que o enterrassem de colete. A verdade, cochichou um dos sócios de José na empresa, é que ele nunca se adaptou aos hábitos cariocas. Sempre foi um paulista desterrado, concordou alguém. Desterrado? Estranhou um terceiro. Mas como? Ele vivia lá e cá? Foi nesse momento que entraram no velório, aos prantos, uma senhora e uma moça, ambas vestindo jeans iguais e carregando as grandes bolsas de couro com que tinham viajado de São Paulo. Carioca! Gritou a mais velha, precipitando-se na direção do caixão. É você, carioca! Papai! Gritou a mais moça, debruçando-se sobre um solene defunto. Consternação geral. Doutor Lupércio, o advogado da família, conseguiu que as duas mulheres de José se reunissem em algum lugar afastado da Câmara Ardente. O mais difícil foi arrancar a segunda mulher, na ordem de chegada ao velório, de cima do caixão. E em pouco tempo, confirmou-se o óbvio. José tinha outra família em São Paulo. A filha tinha 15 anos. A mulher do Rio foi seca. A legítima sou eu. Meu bem, começou a dizer outra. Não me chame de seu bem. Nós nem nos conhecemos. Calma, calma, pediu o doutor Lupércio. Agora, eu sei porque o carioca nunca quis me trazer ao Rio, disse a outra. O nome dele é José. Ou era. Até acontecer isso. Disse a primeira, não se sabendo se falava da morte ou da descoberta da segunda família. Lá em São Paulo, toda turma chama ele de carioca. Turma? Estranhou a primeira. No Rio, eles não tinham turma. Raramente saíam de casa. Um ou outro jantar em grupo pequeno. Concertos, às vezes. Geralmente, estavam na cama antes das 10 horas. Na câmara ardente, o filho de José evitava o olhar de sua meia-irmã. Os dois eram parecidos. Tinham os traços do pai. A moça, com os olhos ainda cheios de lágrimas, comentara que aquela era a primeira vez que via o pai de gravata. O filho ia dizer que não se lembrava de jamais ter visto o pai sem gravata, mas achou melhor não dizer nada. Era uma situação constrangedora. Pobre do papai, disse a moça, solução, sempre tão brincalhão. O filho entendia cada vez menos. O apelido dele em São Paulo era carioca. Descia em Congonhas todas as quintas-feiras de camiseta esporte. No máximo, com um pullover sobre os ombros. Uma vez, chegaram até de bermudas e chinelos de dedo. Gostava de encher o apartamento de amigos, de sair com a turma para um restaurante ou para uma boate. E se alguém ameaçasse de ir embora, dizendo que amanhã é dia de trabalho, ele berrava que paulista não sabia viver, que paulista só pensava em dinheiro, que só o carioca sabia gozar a vida. Com sua alegre informalidade, José fazia sucesso entre os paulistas. Inclusive nos negócios, apesar do mal-estar que causava sua camisa aberta até o umbigo em certas salas de reuniões. Todas as segundas-feiras voava para o rio. Dizia que precisava pegar uma praia, respirar um pouco. Você não estranhava quando ele voltava do rio, branco daquele jeito? Perguntou a legítima. Ele dizia que não adiantava pegar cor na praia, porque ele ficava branco assim que pisava em Congonhas. Disse a outra. E as duas sorriram. Mais tarde, em casa, o doutor Lu Pércio refletiu sobre o caso. Um herói de dois mundos sentenciou. A mulher, como sempre, não estava ouvindo. E o doutor Lu Pércio continuou. No rio, era o paulista típico. Uma caricatura. Sim, 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 é isto. O doutor Lu Pércio sempre se agitava quando pegava uma tese no ar, com seus dedos compridos. Era isso. No rio, ele era uma caricatura paulista. Quando fazia o papel do paulista, quando fazia o papel do paulista, proverbial no rio, era gozação. Quando fazia o carioca em São Paulo, era estratégia de venda. O advogado, no seu entusiasmo, apertou com força o braço da mulher que disse Ai, Lu Pércio, você não vê, ele estava sendo cariocamente malandro quando fazia o paulista e paulistanamente utilitário quando fazia o carioca. Um gigolô do estereótipo. Uma síntese brasileira. Mas qual dos dois era o verdadeiro José? Duas viúvas dormiam sozinhas. A do rio, sem o seu José, aquela rocha de critérios e responsabilidades em meio à inconsequência carioca. A de São Paulo, sem o seu carioca. Aquele sopro de armarinho no cinza paulista. As duas suspiraram e dormiram. Não.